Eu chamo agora para ocupar a tribuna do Instituto da Pezzomicro Análise Cleveland Pratis Peixeira. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, eu agradeço a oportunidade de manifestar sobre o assunto. Eu venho aqui em nome da minha empresa, mas também na qualidade de ex-conselheiro do CAD e como consumidor do setor. Eu queria inicialmente levantar alguns pontos que foram colocados ao longo dessa exposição de todos os meus colegas, que me chamaram a atenção. Dois deles em particular. O primeiro, o indicativo de que as cotas que estão sendo propostas foram propostas em outros lugares do mundo e que, portanto, este resultado foi o melhor possível. Eu não conheço, francamente, nenhum estudo sério que tenha demonstrado cabalmente esse resultado. E por que não? Por uma razão simples. As cotas não foram implementadas sozinhas. Elas foram implementadas com outras medidas de política. Por exemplo, fomento à atividade, financiamento, isenção fiscal e assim por diante. Então, o crescimento se deu muitas vezes, não por cotas, mas muitas vezes por o quê? Porque os governos resolveram o quê? Estimular o investimento nesse setor. E o segundo aspecto que me chama muito a atenção é o diagnóstico que foi colocado com relação à impossibilidade do conteúdo nacional chegar ao consumidor final. E, mais uma vez, eu ouvi muitas pessoas falarem das restrições impostas pelas empresas. A pergunta que eu me faço inicialmente é, observando claramente o nosso arcabouço institucional e olhando a lei de defesa da concorrência, ela é muito clara ao definir que qualquer tentativa de você impedir a distribuição de seja lá o que for, o Cade tem o dever, inclusive, de agir. Por que eu estou falando isso? Porque eu não vi em nenhum momento nenhuma produtora ir ao Cade reclamar. Eu não vi em nenhum momento a Ancine ir ao Cade reclamar. E eu não vi em nenhum momento o Cade analisar nenhum caso problemático no que diz respeito a isso. Isso não quer dizer que tenha, que não tenha. Mas, se houver, a norma está lá muito clara e muito bem colocada. Então, essa minha preocupação vem de um fato muito claro. Muitas vezes nós criamos novas normas a pretexto de resolver um problema que a solução já está dada. E esse é um aspecto que me parece muito relevante nessa discussão. Dito isso, eu gostaria de passar à frente com a minha exposição. Chamo a atenção para uma questão central. A regulação, ela tem uma razão de ser. Qual a razão de regular o mercado? É quando as forças de mercado agem de forma a prejudicar o consumidor final, prejudicar a sociedade. Mas não é sempre que eu preciso ter uma regulação. E, às vezes, o instrumento mais adequado é o instrumento da defesa da concorrência. E eu coloquei esse slide das melhores práticas da OCDE, que, entre outras coisas, ela sugere que seja analisado. Se o problema foi corretamente definido, ou seja, qual o diagnóstico? Será que, dado que o problema existe, este é o instrumento mais adequado, é regular, é criar norma? Será que não tem outra forma de resolver isso? O terceiro aspecto, qual o nível adequado da intervenção regulatória? Às vezes, eu posso ir muito além do que seria necessário. O quarto, será que o custo de regular justifica a sua implementação? O quanto eu posso gerar de custo? Não só custo contábil, mas custos de transação, custos burocráticos que envolvem essa regulação. Então, esses são aspectos básicos que eu preciso analisar para saber se é possível impor uma regulação e se essa regulação vai ser eficiente e como ela vai ser cumprida. Então, ignorar essas questões é o mesmo que nós começarmos a definir normas, leis sem razão, sem tomarmos o devido cuidado de que o resultado não será neutro. E, eventualmente, isso imporá o quê? Custos para toda a sociedade. Novamente, com base nesses pontos, as perguntas que sobram, pensando diretamente no objetivo que foi definido pela lei. O que a lei pretende, de fato? A lei, eu estou me referindo especificamente à cota. Será que ela resolve o problema? Será que esse problema foi corretamente diagnosticado? E qual será o resultado da implementação dessa lei? Em termos de custos para as empresas, em termos de concorrência, em termos de danos ao consumidor, eventualmente. E mais, eu me pergunto se não existem instrumentos mais eficientes que atingiriam o mesmo objetivo que essa lei se propõe. Então, é com base nesses aspectos que eu pretendo levantar a minha tese aqui. Ora, observando o artigo terceiro da lei, ele estabelece os princípios que regem a questão específica da cota. E nós podemos entender que o objetivo é desenvolver o conteúdo nacional, que eu gostaria de ver desenvolvido, é aumentar a competitividade e aumentar a concorrência no mercado. E eu me pergunto, será que essa lei cumpre os objetivos que são colocados? E eu passo à primeira questão. Qual o diagnóstico que está colocado? Ora, se eu tenho um problema e eu não consigo ter um acesso, primeira questão, vamos tentar a lei de defesa da concorrência, que não foi tentada. Segunda questão, será que eu não preciso pensar que o problema de não ter o conteúdo nacional disposto é porque, eventualmente, ele é caro, ou, eventualmente, as pessoas não querem esse conteúdo nacional, não da forma como está apresentado? Será que eu não preciso refletir sobre isso? E, particularmente, no caso de TV por assinatura, me vem a pergunta, quem é o consumidor típico? O que que esse consumidor espera? O que que ele quer, de fato? Então, vamos pensar um pouquinho mais, vamos refletir sobre isso. Porque vários instrumentos já foram usados. Desoneração fiscal, aumentar a quantidade de recursos para o setor. E muito disso vem dando resultado, e a gente tem observado isso. Não por cotas, mas exatamente pelo lado da oferta, pelo incentivo ao produtor nacional, que esse resultado começa a melhorar. Em termos de resultados, eu chamo a atenção para cinco aspectos. O primeiro deles, o que me parece mais grave, é que nós estamos partindo do princípio de que é possível inverter a lógica econômica. Inverter em que sentido? Ora, eu vou ofertar mais conteúdo nacional, portanto, o consumidor vai assistir mais conteúdo nacional. Não me parece que isso faça muito sentido. Me parece que o razoável seria que você tivesse, eventualmente, políticas educacionais que estimulasse mais as pessoas a demandarem o conteúdo nacional. E tem um outro aspecto nesse primeiro ponto. Qual o aspecto? Na lei está claramente, como foi citado aqui hoje, definido combate a oligopólios. Combater oligopólios no mercado tipicamente oligopolista e eficiente, não me parece razoável. A concorrência, muitas vezes, se dá em mercados concentrados, muito mais do que em mercados com uma grande quantidade de empresas. Não é estranho a ninguém saber que existe cartel aonde? Cartel entre postos e combustíveis, que tem um número imenso de empresas teoricamente concorrendo. E, muitas vezes, a concorrência e oligopólios é muito mais forte. Então, há que se pensar sobre isso também. A lei faz uma menção de combate ao oligopólio no mercado tipicamente oligopolista e eficiente, por ser oligopolista. Necessita de escala de investimento e assim por diante. Será que isso é correto? Será que nós estamos falando de alguma coisa razoável sobre esse ponto de vista? Outro aspecto. Custos. Não é um resultado neutro. Já foi dito aqui que o conteúdo nacional é mais caro. O conteúdo nacional é mais caro. Então, vai ter algum reflexo, de alguma maneira, sobre o consumidor, em termos contábeis. Mas, pior do que isso, são outros dois custos. O custo de oportunidade, que está diretamente relacionado ao fato de que, na medida em que eu tenho menos espaço para colocar outras programações que, eventualmente, o consumidor quer, eu tenho menos espaço para ser mais atrativo. Eventualmente, eu tenho menos espaço para obter mais recursos com publicidade e abaixar meu preço para o consumidor final. Precisamos refletir sobre isso também. E, outra coisa, o custo de transação relacionado a toda a burocracia que se cria com a regulação, particularmente, nesse caso, basta olhar as normas, sem sentimento e assim por diante, é muito elevado. Vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que é necessário pensar que elevar custo tem impacto para a sociedade. Não existe almoço grátis. Alguém paga por isso. Outro aspecto. Impacto sobre investimento. Será que uma regulação com esse nível de intervenção, ela não gera um efeito contrário ao que se espera? Será que eu, como investidor de fora, não vou pensar duas vezes antes de colocar dinheiro aqui e vou preferir colocar o meu dinheiro em outros países que me dão melhores condições? Será que eu não vou investir mais no conteúdo nacional da Argentina, do Chile e assim por diante? Vamos pensar um pouquinho sobre isso também. Não é neutro o resultado. Nós precisamos pensar que cada ação gera uma reação. inclusive do próprio investidor. Por que o conteúdo nacional não pode se dar com base no capital estrangeiro? Porque se você tem um aglomerado de políticas que geram maior demanda, o que acontece? Eu tenho condições de ter também um estímulo a que o capital internacional vem aqui e produz a conteúdo nacional. Quarto ponto. Impacto sobre a concorrência. Este é um mercado claramente oligopolista em que a concorrência se dá por diferenciação. A hora que eu extraio espaço dessas empresas, eu estou extraindo a capacidade dessas empresas se diferenciarem. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu gero um problema para a concorrência. E mais, pensando sobre o ponto de vista de custos, toda a estrutura de custos que se monta com uma burocracia, uma regulação, que ao meu ver é desnecessário, porque já tem a lei de defesa da concorrência, elevar os custos para você competir no mercado, você atrai menos empresas. Menos empresas têm condições de fato entrar no mercado. Então, o reflexo é o contrário do que foi dito hoje. O reflexo é que você vai ter um desestímulo à entrada de novas empresas no mercado e a concorrência pode se reduzir, sim. Finalmente, impacto para o consumidor. Se custos se eleva, se eu tenho uma situação em que a concorrência pode ser diferente do que ele espera, se eu tenho uma situação em que o que é apresentado a ele não necessariamente é o que ele de fato quer, eventualmente este consumidor de TV por assinatura, ele não quer o conteúdo nacional hoje, o que acontece? Ele perde, ele de fato perde. Porque custos podem ser repassados, você alterar as condições de mercado, muda a capacidade que as empresas têm de se diferenciar e ele terá que aceitar de certa forma o quê? Terá que aceitar de certa forma o que é imposto, o que é definido como conteúdo nacional. Se nós não sabemos exatamente o que é isto. Para finalizar minha exposição, não vou me estender muito mais, até mudei alguns aspectos, eu chamo a atenção para uma coisa que os economistas gostam muito de falar, eficiência. Eficiência não por si só, mas o efeito da eficiência para a sociedade. E aqui eu posso entender o seguinte, sob o ponto de vista empresarial, eu posso perder eficiência, que eu estou levando custo. Sob o ponto de vista da sociedade, tem um conceito de ótimo de pareto, que é aquela situação em que eu não consigo melhorar ninguém, sem piorar outro, eu chego ao máximo de eficiência, que aqui me parece que é o contrário. Eu estou melhorando algum grupo da sociedade e piorando substancialmente outros grupos da sociedade. Consumidor e aqui até os trabalhadores se manifestaram, dizendo muito claramente sobre isso. Eu pego mais um ponto. Se nós desconsiderarmos esse conceito de eficiência locativa e partirmos para outro conceito de eficiência, que é o chamado eficiência de caldo ricos, eu até poderia aceitar que uma parte perdesse da sociedade, as empresas, por exemplo, perdesse, se eu chegasse à conclusão que a sociedade como um todo ganhou. Ou seja, se o efeito líquido fosse positivo, se o consumidor ganhasse de fato, se os trabalhadores eventualmente ganhassem, eu poderia chegar à conclusão de que, ok, alguém está perdendo, mas o agregado da sociedade está ganhando. Não me parece que é o caso, me parece que é exatamente o contrário. E por último e mais importante, e finalizo minha apresentação, eu tenho que pensar sobre os efeitos dinâmicos. Quanto que essa regulação vai interferir no processo inovativo, processo de colocar novos conteúdos e no processo de você trazer novos investimentos? Se eu não consigo gerar esse efeito, eu tenho um problema, e um problema sério, porque é o contrário do que eu espero, melhorar a sociedade, melhorar o acesso de informação à sociedade, eu vou perder. Vou perder em qualidade, vou perder em preço, vou perder em conteúdo, vou perder em tudo. Então, eu gostaria muito que fossem refletidos todos esses pontos, porque o efeito não é neutro. E se o efeito, para alguns pode ser positivo, para outros pode ser bastante negativo. E me parece que, nesse caso específico, o efeito para a sociedade vai ser uma redução líquida de bem-estar. Obrigado. eu vou perder. E aí, eu vou perder. E aí,